MÚSICA 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 Engine vai abrir chão MÚSICA ficando cansado mas agora mas o cabelo na pista e o segredo tem um mod de cone oh A Valéia tá sobrando. E a galera tem que encontrar em chupar. Não vou chupar, não. Aí, agora. Agora, a Valéia. Ele vai deixar os dois de frente aí. A Valéia. A Valéia. A Valéia. A Valéia. Cabeludo. Melvinho. Jackson. Gustavinho. O Vicky. O Vicky. Tem palmas 15 em cima de você. Ponta oficial. Poda largada. Fechou. Vamos ao desafio. Mais uma bola na quadra. Pode deixar o som aí, Léo Pode deixar o som Paraná, contra o Rio Grande do Sul Neguinho vira escola Vira escola, o nosso campeão Na prova dos sonhos Vira escola, o nosso campeão